Olá amigos da TV Impacto, hoje nós vamos de mais informações, vamos falar de um tema muito bacana, principalmente relacionado aí às comunidades ribeirinhas. Está aqui ao meu lado o Darlon Nery, gente, olha só, vamos falar sobre o lançamento de uma websérie que acontecerá aqui mesmo em Santarém, na Praça São Sebastião. É o Guardiões do Bem Viver, é isso, né? Seja bem-vindo aqui no Estúdio da TV Impacto pela primeira vez. Como é que vai ser? Conta pra gente e já convida a galera também para estar presente na praça. Então, a websérie é algo da juventude da nossa região. A gente está dentro de um projeto de assentamento que tem três regiões, Lago Grande, a maior, né? Entre as demais comunidades, temos o Arapixuna e a mais esquerda do Arapiões. E vamos contar a nossa história, como que a gente nasceu enquanto coletivo, enquanto grupo e o que nós fazemos também, tanto para defender o nosso território, tanto também para reivindicar políticas públicas de acesso à educação, a saúde, a fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia, a produção de alimentos saudáveis. E nesse momento, é importante para a gente, enquanto jovem, contar e ver a nossa própria história passando ali para as outras pessoas que vão acompanhar também. A série tem quatro episódios e nela a gente vai contar desde quando nasceu e até agora como é que a gente está, o que nós estamos fazendo e o que nós sonhamos também para o nosso futuro. O legal, gente, é que eles vão contar a própria história. Então, acredito que vai ficar uma coisa muito natural, muito bacana, para as pessoas entenderem realmente como é que funciona ali. Foi um grupo que foi formado há cerca de três anos, né? Sim. Mas não é o primeiro filme de vocês. Não. A gente já tem outras produções de audiovisual que a gente também vem fazendo comunicação, vem fazendo capacitação em audiovisual, como usar também um simples celular para que a gente também possa reivindicar os nossos direitos, fazer denúncias também dentro do nosso território. A gente tem outros filmes também que já foram produzidos, mas esse é mais importante porque é a nossa história, é a nossa própria história, de como é que esses jovens têm se organizado dentro do território para fazer uma luta coletiva em defesa da vida, das nossas vidas que estamos ali e pelo nosso futuro também. Legal, né? Quantas pessoas já vão fazer parte desse grupo? Então, os Guardiões hoje a gente tem 50 integrantes e aí desenvolvido por jovens, organizado por nós mesmos. A gente tem mulheres, a gente tem homens jovens de comunidades tradicionais, mas a gente também tem indígenas, pessoas negras, jovens que estão buscando por direito uma luta dos antepassados também que a gente carrega na nossa história, dos nossos pais também, pela defesa da terra, da vida. A gente está nessa luta porque também os nossos antepassados e os nossos pais, eles dependem daquele território para sobreviver, eles dependem da floresta para tirar o seu sustento. E é por isso que esses jovens precisam manter a floresta também protegida, mas precisa manter a floresta protegida gerando renda para quem está debaixo da floresta. A maioria vive dali, né? Sim, então a gente diz que não adianta ter somente uma floresta protegida, mas debaixo da floresta ter as pessoas passando as necessidades, né? Mas que de forma, que política ambiental a gente pode ter para as populações terem sustento? A gente tem recursos naturais que precisam ser estudados e como desenvolver ou envolver de fato as populações que vivem ali no nosso território, lá no nosso lugar. Que legal! Olha, gente, ele tem 22 anos e está desde o início ali do grupo. Então ele é um dos integrantes, foi muito importante trazer ele aqui porque ele é muito conhecedor de tudo isso, né? Está desde o início, desde 2019, desde a criação do grupo. Então isso vai ser tudo mostrado, gente. Vai ser no dia 9, lá na Praça São Sebastião, que horas? Então, o lançamento vai acontecer na Praça São Sebastião e a ideia da gente também trazer para Santarém é para que a gente mostre também a nossa luta para um público que não está no nosso convívio diariamente, porque a gente está num convívio com o público rural, né? A gente quer trazer para Santarém para mostrar para o público urbano o que esses jovens estão fazendo lá, como é que eles estão se organizando para lutar. Então, dia 9, lá na Praça, também para democratizar o cinema. A gente, às vezes, tem uma pessoa que não consegue ou nunca foi numa sala de cinema. Mas como é que eles vão assistir ali a nossa história? E o público também vai ter esse envolvimento. Então, a ideia é de trazer essa democratização do cinema através do audiovisual. E aí, será às 8h30, lá na Praça, com uma estrutura que a gente também tem pensado em parceria com uma das organizações que nos apoiam nessa luta, que é a FAS, que é uma organização não governamental, que trabalha com a educação popular, inclusive o nome da websérie é Guardiões do PMV, Educação Popular e Juventudes na Amazônia. Como é que a gente mostra as nossas lutas, mas também as nossas dores. Como é que a gente faz com que a nossa voz ecoe para quem está fora da Amazônia também. Legal, e é importante essa parceria, né? Porque eles ajudaram vocês a conseguir se produzir, colocando essa história aí, para as pessoas acompanharem realmente como é que é a sobrevivência do dia a dia, dessas comunidades. E também são, você citou três comunidades, mas é muito extenso, quantas cabem ali? Você falou Lago Grande, Arapiões e Arapiões, mas são várias localidades. Sim, então a gente tem, essas são as três regiões, né? Grandes, né? Sim, então dentro dessas regiões a gente tem 154 comunidades. 154 comunidades, precisa ter uma noção, né? E a dimensão de extensão de uma comunidade da outra. Então esses jovens têm percorrido quilômetros de distância, tanto pelo rio, quanto pela estrada, para que a gente se reúne, a gente conversa, a gente faz nossos encontros, a gente faz a nossa reunião e discute o que pensar, o que esperançar no futuro, como que a gente quer um futuro próspero, um futuro que não tenha tantas desigualdades sociais que existem hoje, mas como fazer com que esses jovens também se reconheçam como parte daquele território, como filha de filhos, que não tenha vergonha de dizer que é um agricultor familiar, que é de comunidade ribeirinha, que é um indígena. Não, pelo contrário, reconhecer e ter orgulho de morar ali. É uma região extensa, muito grande. A gente tem, por exemplo, a região do rio Arapiões, a margem esquerda, né? Porque a outra margem já é um outro território, que é reserva extrativista. Mas quantas belezas tem que a gente precisa também mostrar isso para o mundo. A gente precisa também mostrar para a Amazônia e as outras Amazônias que tem um rio, que tem uma praia, que tem uma beleza natural, que precisa ser preservada para a nossa geração, para as futuras gerações. Porque se a gente não cuidar, não terá quem cuide. A gente diz que a juventude é o futuro. E a juventude não é o futuro, simplesmente. É o agora, é o presente. Então esse filme narra a nossa trajetória, as nossas lutas. Como é que esses jovens hoje também estão incentivando outros jovens? Porque na concepção da sociedade que a gente está hoje, é que os jovens acham que nós não... Ou as pessoas mais adultas ou experientes acham que os jovens não estão se preocupando com o futuro do amanhã. Não, a gente está muito se preocupando. O que é que a minha geração vai conhecer, que eu pude conhecer? A gente ouve a história dos nossos pais. Quando eles falam, olha, aqui tinha muitos animais, muita escasso, tinha muito peixe no rio. E hoje está acabando. Então como manter isso, mostrando essa narrativa de dizer é preciso ter juventude para lutar. Porque se não tiver juventude, a gente perde o território, perde a nossa vida. Isso é acabar tudo. Perde a nossa história e a nossa identidade. Nós não queremos isso. Nós queremos manter a nossa identidade ali, dentro daquele território, viva. como os jovens, que são muito importantes. A juventude é muito importante naquele território para fazer todos os tipos de enfrentamentos. Qual o canal de vocês para que as pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso, não terem essa disponibilidade de ir até a praça, mas que queiram acompanhar, ou até mesmo fazer parte do grupo de vocês, ajudando em algo, qual o canal que pode seguir? Então, a gente está nas redes sociais. Temos o nosso Instagram, o Adiondo Bem Viver. Temos também, a série vai ser divulgada no nosso YouTube, para as pessoas que não vão estar em Santarém, ou não vão poder ir, vão poder assistir o primeiro episódio, o segundo, o terceiro e o quarto, e vão poder acompanhar como é que essa história é construída, por muitas mãos construídas, por muitas organizações, por muitos jogos. Então, quem não puder ir, assistir, mas todos são convidados e convidadas a irem assistir essa websérie que foi muito produzida, com muito carinho, e a gente está, inclusive, usando também os meios de comunicação para divulgar, para que as pessoas tenham acesso. Inclusive, a gente vai estar colocando aqui, não sei se vai dar certo, mas a intenção é colocar aqui, passando atrás, acho que você está acompanhando nas imagens, e no final a gente vai finalizar aí com um trechinho desse filme, do que você vai ver lá na praça sobre este lançamento. Quero agradecer aqui o Darlon Nerd por ter vindo aqui, contando um pouco, né, sobre o grupo de vocês, inclusive, eles têm várias ações, uma estaria aqui presente com a gente, que seria a Sara Pereira, educadora popular, não esteve porque está numa ação, fazendo entrega aí de cestas básicas, então realmente eles arregaçam as mangas e botam para cima mesmo, né, então parabéns mais uma vez, viu, e que o espaço está sempre aberto para vocês aí que precisarem da região ali. Então, te agradeço também, em nome de todos que não puderam estar aqui, mas com certeza estão conectados, com a mesma sintonia de fala, e agradeço por esse espaço, e com certeza, através desse espaço, várias pessoas irão lá assistir a nossa série. Todos são convidados. Viu, gente, é legal que a praça ali, 0800 para você assistir. Corre para lá, olha, dia 9, por volta das 8 horas, né? 8 horas. Estejam presentes, às 20 horas. Vai ter música, vai ter apresentação cultural e o nosso momento também. Só para tirar uma dúvida, é às 20 ou é às 8 da manhã? Não, às 20 e 30 da noite. Às 20 e 30, tá, gente? No dia 9, estejam lá presentes. Muito obrigada mais uma vez. Então é isso, gente, espero que você curta, comente e compartilhe, viu? Vou finalizar aí, colocando um trechinho. Muito obrigada e até a próxima. O Pai Lago Grande é um projeto de assentamento agroextrativista e que atualmente tem mais de 154 comunidades, que é formado por três regiões, a margem esquerda do Arapiões, o Lago Grande e o Arapichuna. E esse projeto de assentamento tem suas comunidades, que tem seus modos de vida tradicionais, né? Tem como principal meio de subsistência o artesanato, a caça, a pesca, a agricultura familiar. E essas comunidades, elas participam da partilha do bem viver com respeito aos nossos encantados, com nossos modos de vida e com a memória daqueles nossos ancestrais que tanto lutaram para defender o nosso território. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti